Keizuki Sazu vence no Shoto 1903, confira os destaques e os resultados completos do cardio realizado no Japão. O Shoto e continua a sua série principal de torneios profissionais no mundo. O recente e sensacional evento Shoto 2023 Vol. 2, também chamado de Shoto 1903, teve lugar no Coracking Hall, Tempo Sagrado das Artes Marciais Mistas, em Tóquio, no Japão, em 19 de março de 2023, domingo. As lutas foram transmitidas ao vivo e sem edições na Iabema TV, o hilário das artes marciais na terra do sol nascente. A programação da Iabema pode ser assistida em todo o Japão pela TV, internet ou app, que pode ser baixado em smartphones. Abrindo o Shoto 1903, o coreano Sousung Show 410, revelado pelo reality show da Iabema TV, encarou Akira Inomoto 7-5, que vinha de duas vitórias consecutivas. Embora seja um especialista em taekwondo, Sousung acabou vencendo o japonês por finalização com um estrangulamento em mata-leão e aos 4 horas e 52 minutos do primeiro round. Em outro lugar do Uncard, Mark Sugimoto, 13-9, apropriadamente apelidado de Marks Debori, mostrou que não é apenas um físico impressionante, mas que também tem muita técnica. Seu adversário, Kazumasa Ibunten Sugawara, 7-10-1, já havia inocauteado em muitos de seus oponentes, mas desta feita, experimentou o outro lado do tiroteio, ao cair diante do camarones que continua a sua boa campanha no Japão. Num Komen Event, e portanto o evento co-principal da programação, vimos Jorai, 13-9-2, campeão da categoria Peso Palha, mas que não colocou seu título em disputa contra Yuto Sekiguchi, 13-8-6. Mesmo assim, o 1-grau e o 3-graus em rounds foram bastante divertidos. Logo no início, Yuto Sekiguchi conseguiu a sua primeira queda, o que se repetiu no terceiro e último período da luta, quando ele derrubou Jorai novamente, mas desta vez o striker de mãos pesadas e empurrou a grade do um queijo com os pés para se levantar, 0 hora e 37 minutos. Ao final, vitória de Jorai por indecisão unânime e dos juízes. Já o Komen Event, e portanto o evento co-principal, do Ushou, foi marcado pela volta de Keizuki, Sazuki e Sazuo ao Ushouoto. O lutador vinha de duas apresentações no Road Toh FC Ásia e faria a sua primeira luta de defesa de título dos penas, conquistado em julho de 2021. Neste Ushouoto 1903 o seu oponente foi Tateolida, forjado no implacável circuito do Ushouoto. O atleta vinha de quatro vitórias consecutivas, sendo três finalizações seguidas e a última por um nocaute. Mas isso de nada adiantou e Keizuki Sazuo manteve o seu cinturão ao acertar uma cotovelada giratória e seguida de um soco Zuna e marca e de 1 hora e 49 minutos do segundo período. Com a vitória, Keizuki Sazuo ampliou o seu recorde de MMA para 11-2-1. Tateolida, por sua vez, caiu e para 12-6-2. Confira os resultados do Ushouoto 1913 que incluem Ushouoto 1903 19 de março de 2023 Koraki Hall Tóquio, Japão Keizuki Sazuo venceu Tateolida por um qual TKO, com um cotovelada giratória e uns socos, lá aos 1 hora e 49 minutos do segundo round. Jorai venceu Yuto Sekibushi por uma decisão unânime após três rounds. Chuto Aki venceu Yuto Savada por um qual TKO, com uns socos, lá aos 3 horas e 49 minutos do primeiro round. Mark Sujimoto venceu Kazumasa Sugawara por um nocaute e um nocaute técnico e aos 1 hora e 18 minutos do primeiro round. Kaizei Takehara e Taya Oerara terminou em empate após dois rounds. Nozi Shouhei venceu Takumi Arai por uma finalização unvia e chave de braço e aos 2 horas e 53 minutos do primeiro round. Sousung Shouhei venceu Akira e Momoto por um finalização unvia e estrangulamento em Marta Leão e aos 4 horas e 52 minutos do primeiro round. Asterisco texto do colaborador Oriosvaldo Costa Escrito em 23 de março de 2023 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 23 de março de 2023